Desfruta da viagem. 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 Figa em frente Na mandatória, segue a segunda saída Saia agora Figa em frente Na mandatória, segue a segunda saída Saia agora Continua à esquerda e depois vire à esquerda Vire à esquerda Mantenha-se à esquerda Mantenha-se à esquerda Mantenha-se à esquerda Mantenha-se à esquerda Siga em frente Mantenha-se à esquerda 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 Saia agora Mantenha-se à esquerda 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 Obrigado.